E nós temos encontro marcado neste sábado no Vida Mais Leve. Vamos falar sobre o Março Lilás, mês de prevenção em relação ao câncer de colo de útero. E para falar sobre esse assunto, vamos levar a você a entrevista com a médica oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Rosane Johnson. Você não pode perder. A gente te espera. É neste sábado.